A saúde pública continua sendo alvo de muitas reclamações por parte dos usuários. Faltam leitos, medicamentos e também equipamentos. E em Varzé Grande, a situação não é diferente. E para falar sobre esse assunto, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o secretário de Saúde do município, Daúde Abdala. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores. Secretário, quem precisa do serviço público de saúde, pode ter esperança de que um dia isso venha a melhorar? Não ser tão ruim esse atendimento? A gente, como um trabalhador do SUS, um servidor do SUS, sempre acreditamos. Sabemos que a saúde no país passa por um momento delicado. Temos que fazer um empenho acima do normal para que isso chegue à população. porém, é um trabalho contínuo e que exige muita determinação, principalmente da parte técnica, para que as ações planejadas e organizadas cheguem até a população. Mas não adianta você ter uma equipe técnica, profissionais excelentes, querendo exercer a função, se você não tem os recursos ideais, a quantidade de recursos exigida para que você possa prestar um melhor atendimento à população. Tem gestor que, antes de tomar posse, ele fala que não falta recurso, que falta gestão. Aí, quando ele toma posse, ele muda o discurso. Ele fala que, ó, na realidade, falta recurso. Agora, a gestão é boa. Quer dizer, o discurso é de acordo com a conveniência. Como a gente coloca, na verdade, é o seguinte, é os dois. Você tem que ter uma boa equipe técnica, você tem que ter uma boa gestão, o mecanismo de gestão é dentro de um planejamento a curto, médio e longo prazo. Tem coisas que o objetivo final, às vezes, se atinge no final do mandato. Porém, o recurso é de suma importância, porque quanto mais saúde, ela é uma pasta distinta das demais. Quanto mais você melhora a qualidade da saúde, a qualidade de vida da população, ela vai viver mais e mais doenças surgirão. Então, novas patologias existirão, novos exames serão exigidos e novos investimentos e custos serão exigidos. Hoje, a população está mais envelhecida. Então, você necessita de novas frentes e de novas linhas de cuidado para que você atenda à exigência do momento. Agora, secretário, o senhor também é cidadão. E o que a população não suporta mais são aquelas promessas que se fazem e nunca são cumpridas. Por exemplo, o prefeito Wallace Guimarães, a exemplo dos outros prefeitos, tomou posse há um ano e meio e continua tudo praticamente a mesma coisa. Não melhora. É, uma distinção que eu vou falar sobre o doutor Wallace, ele assumiu uma prefeitura, certo? Que vinha de uma gestão anterior muito desgastada. Varja Grande foi um município que teve, em um ano, três, quatro prefeitos, mas nenhum outro teve três, quatro prefeitos no mesmo ano. Chegou a ter três no mesmo dia. Teve, eram seis secretários de saúde. Nesse quesito, o Varja Grande é campeã. Ela é campeã, porque o prefeito assumiu uma coisa abandonada, certo? Aí ele inicia com o planejamento feito pela gestão anterior, assumindo todas as dificuldades e limitações e não correndo aos enfrentamentos. Só para você ter ideia, todos os servidores da saúde estavam quatro anos sem aumento, certo? E ele fez agora o quê? Ele recompôs esses aumentos. Ele assumiu dívidas anteriores de uma só vez. Levando o quê? O compromisso que ele tem, tanto com a saúde, tanto com os profissionais de forma geral. Não foi só para a saúde, foi um aumento de forma unificada a todos os servidores. E fora tudo isso que a gente falou aqui, ainda tem o problema dos repasses do governo estadual. O governo do Estado é do PMDB, do mesmo partido que o prefeito Wallace Guimarães. E vive atrasando os repasses. Às vezes atrasa dois, três meses, quatro meses, e isso também não se resolve. A gente, hoje, o recurso do Estado, perante a Vaz da Grande, está atrasado no mês de maio, abril e maio. Isso dificulta, porque nós temos... Já está começando julho. Já está começando julho. É que, geralmente, o vencimento do mês de junho, ele vence 20 do mês subsequente. E nunca paga em dia. O vencimento é 20 do mês subsequente. Ou seja, quando vai pagar, já tem quase 60 dias. Então, se atrasa o mês, já fica 90 dias. E os nossos custos, eles são mensais. A gente inicia o mês com compromisso. E a saúde do cidadão também não pode esperar. Não pode esperar. Então, a gente vem... Por isso que muita gente acaba morrendo. A gente vem fazendo levantamento de todas as demandas, equalizando os custos, tentando fazer uma gestão mais técnica e profissional para minimizar esses custos e levar uma melhor qualidade à população. Estamos priorizando agora uma humanização, que aí você não precisa de recursos para poder dar um melhor atendimento à população. Estamos priorizando um controle do fluxo, da entrada e da saída dos insumos, medicamentos e materiais existentes dentro das nossas unidades, para que você não precise... E o senhor assumiu há três meses. Há três meses. Poderia ter sido feito isso antes. Mas vem sendo... Foi feito outras prioridades, que foi o quê? Aumentar o índice de assistência do município. Por exemplo, a doutora Jaqueline me deixou um legado de quê? De 11 novos PSFs, de duas novas UPAs, de tudo isso que vem em andamento. Ou seja, você começa a priorizar. Não tem como atender a tudo. Ou seja, você tem a menor cobertura de PSF. Com essa ampliação que foi plantada lá atrás para a doutora Jaqueline, nós vamos conseguir dar uma assistência maior ao maior número de habitantes e aumentar o recurso para a Vaz da Grande. Porém, hoje, a dificuldade que o município enfrenta é que o prefeito hoje aplica 33% do seu orçamento dentro da saúde e se você somar todo o recurso que nós temos do governo federal, que são 3 milhões, mais o recurso do governo estadual, que é 893 mil mês, nós tocamos a saúde com 8 milhões. O restante tudo é colocado pelo recurso do município. Então, o que nós pleiteamos é o quê? A parte técnica vai aderir a programas federais e a programas do governo do Estado para que nós aumentamos a nossa receita. Porém, é necessário que o quê? Que algumas dívidas anteriores que o prefeito reclama e vem reivindicar na mídia foi o quê? Existe uma dívida que o Estado tem com o município, que foi apresentada, nós protocolamos essa dívida à Secretaria de Estado de Mato Grosso O resumo é que não pagou, né, secretário? Ou seja, e nós precisamos o quê? Que esse dinheiro entre para que o município possa ter um fôlego para que desenhe todas essas políticas que vai trazer uma assistência melhor à população. Tomara. Vamos ver se isso melhora. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos ver se melhora esse legado.